E agora nós vamos falar sobre o resultado do vocabulário da perfumaria de hoje. Nós vamos encampar o maior número de palavras que a gente possa, tá? Eu sei que vocês já estão me perguntando coisas sobre notas medicinais, a gente vai chegar lá, tá? Eu agora resolvi fazer algo mais ou menos em ordem alfabética, pra ver se eu consigo manter... eu não tava fazendo, ia ficar mais confuso pra vocês. Então agora eu escolhi a cada dia, eu tô trazendo quatro palavras, ou quatro termos, ou quatro notas, pra facilitar a vida de vocês, tá bom? Então eu vou deixar tudo gravado, já soltei o primeiro vídeo lá no YouTube, se vocês quiserem e perderam aqui o significado sobre algumas notas, como canforadas, notas cremosas, notas lactônicas, tudo isso vocês vão encontrar lá no YouTube. Depois eu ainda não sei como vou trazer pra cá, mas vou trazer pro Instagram também. E aí, começando pela primeira palavrinha, na verdade era uma afirmação e vocês tinham de assinalar a melhor alternativa. O que é rico em aldeídos, de aspecto assabonetado, pode ser sabonetado também, limpo e sofisticado? Bom, são as notas aldeídicas? Hum, são, são as notas aldeídicas. São notas assabonetadas? São, são notas assabonetadas. Portanto, a melhor alternativa, a correta, é a C. Ambas estão corretas. As notas aldeídicas têm esse aspecto de frescor, elas dão frescor pra uma flor, por exemplo. Os aldeídos deixam tudo parecendo orvalhado, então tudo fica muito fresco. As notas aldeídicas também deixam, dão um cheiro metálico em algumas fragrâncias, dependendo da combinação. O Metallique de Tom Ford, o que foi lançado ano passado, tem muitas notas aldeídicas. A gente vai chegar lá quando estudar as notas metálicas também. Então, não só esse aspecto aldeídico, assabonetado. Ah, e por que assabonetado? Porque os aldeídos sempre fizeram parte da composição de sabonetes, principalmente em barra, porque passam essa sensação de cheiro limpo, de tomar do banho, sabe? Então, os sabonetes estão sempre presentes por causa dessa nota de limpeza. Ele pode ser sofisticado também. Um exemplo muito grande é o Chanel 5, que usa três tipos de aldeídos, o C10, o C11 e o C12, que são alguns mais sofisticados, outros mais funcionais. A gente já aprendeu sobre notas funcionais também, aquelas que passam mais cheiro de limpeza, não de sofisticação, muitas vezes. Ficou mais claro? Então, quando vocês sentirem uma nota aldeídica, vocês podem esperar que lá tem limpeza, que lá tem frescor, que lá tem cheiro de sabonete. E essa é uma confusão que muita gente põe na mesma frase. Talcado e assabonetado. Elas não cabem na mesma frase. O talcado a gente viu por último, agora, nos últimos dias, que lembra pó. Até pode deixar algumas pessoas com uma sensação de sufocar. Aquela coisa da tosse, cofe, cofe. Esse é o talcado. Já o assabonetado, não. Não tem esse efeito. Então, gente, não usem assabonetado com talcado na mesma fragrância. Elas não combinam, tá? São coisas diferentes. Mas vamos lá. E deixa eu ver aqui quantos acertaram. Ai, gente, que lavada! Muitos de vocês, olha, eu diria, assim, que 30% colocaram na letra A como notas aldeídicas. Tá certo, não tá errado. O ponto é que havia mais coisas pra gente aprender juntos. E, inclusive, as notas assabonetadas. Por isso, a alternativa C estava mais correta. Tá bom? Tchau, tchau. Música Sobre notas almiscaradas ou musks Então vamos lá É rico em almíscares sintéticos Por que eu falei isso, almíscares sintéticos? Porque muita gente que ainda chega no canal há pouco tempo Acha que os musks ainda são retirados dos animais, do veado almiscareiro Não são, gente, podem ficar tranquilos E há mais de 100 anos não se usa musk natural em qualquer fragrância E se ainda é usado, eu desconheço Não é usado em fragrância de perfumarias conhecidas Só se for alguma pessoa que ainda compra para usar e fazer um perfume particular Mas não se compra mais, não se faz mais isso Então é rico em almíscares sintéticos e com aspecto suave, aconchegante, macio, confortável, leve e duradouro Bom, só podiam ser as notas almiscaradas, né gente? Não, podiam ser as notas musk também Por isso a letra C era a que estava correta Ambas estão corretas Então fiquem tranquilos aqui Os que puseram e a grande proporção colocou aqui a letra C Embora alguns se dividiram entre A e B também Mas agora que vocês sabem Eu imagino que 100% teriam colocado na letra C Ambas estão corretas O próximo, a próxima perguntinha era sobre notas aquosas Vocês viram que nós temos tudo no ar, né? O assaboletado, o almiscarado, o aquoso agora Ingredientes que reproduzem o aspecto fresco da água, do mar, limpo, aquoso, translúcido Esta é a descrição das notas aquosas E 95% de vocês disseram que sim Parabéns, coisa linda Coisa linda de queres Agora, sobre as notas aquosas ainda Elas são encontradas nos seguintes ingredientes Não só, hein? Mas também nesses ingredientes Nas flores, nas frutas, no mar, no sal Sim, é verdade As notas aquosas são obtidas A gente já falou recentemente Mas eu quis resgatar aqui para poder ficar gravado, tá, gente? Nós falamos num dia Somente sobre as notas aquosas E as flores Há muitas flores aquosas Como a flor de lótus A vitória régia Um pouco o lírio do vale Um pouco a frésia Que são um pouco aquosas As frutas Como melão, melancia Alguns maracujás Ou abacaxi Que também são cítricos Mas não tanto quanto os cítricos As notas cítricas oficiais Que têm óleos essenciais nas suas cascas O mar Que tem o calone O algol Que são ingredientes Que passam o cheiro da maresia E o sal Que é uma modernização Dessas notas salgadas Então é uma modernização do calone Ao invés de ser o cheiro de ostras Ou da peixaria É o cheiro da água do mar Mais leve Da areia Uma delícia Né? Música 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 Aí, falando sobre as notas ambaradas Assinar lá Melhor alternativa As notas ambaradas São quentes E simulam o cheiro Do ambergris Da baleia cachalote Sim As notas ambaradas São quentes E são notas de fundo Sim Com certeza As notas ambaradas São quentes E compostas hoje Por madeiras Benjoin Benjoim e vanila Benjoim e vanila E outros ingredientes Quentes Sim, sim, sim Portanto A resposta correta Era Todas estão corretas Era aqui Para ensinar vocês Acho que vocês Perceberam Vamos ver Quantos de vocês acertaram A grande maioria acertou E quem errou Também acertou Porque acabou escolhendo Uma das alternativas A que talvez mais soubesse Mas todas elas estão certas Ok? Ai, essa é uma questão De 100% de acerto Pelo menos para mim Vamos lá então Sobre o âmbar ainda O âmbar Hoje usado na perfumaria É composto por ingredientes sintéticos E ou naturais Mas não os que vêm da baleia E está correto Sim Está correto Muitos Para a gente fazer A composição do âmbar Nós precisamos A gente viu agora há pouco De um pouco de madeira Um pouco de benjoim Um pouco de vanila E muitos desses ingredientes Para a gente ter um âmbar Bem rico Ele é composto De ingredientes naturais De madeiras naturais De vanila natural De benjoim natural Agora se você quiser fazer Um âmbar mais ou menos Assim Você pode construir também De elementos sintéticos Então por isso Que eu coloquei aqui Que ele é composto Por ingredientes sintéticos E ou naturais Porque um bom âmbar De uma perfumaria fina É feito com ingredientes naturais Vamos ver quantos acertaram Uau! Uma lavada aqui, hein? Somente 20 pessoas Disseram que não sabiam Mas centenas Centenas Foram no correto Apenas poucas Dezenas Foram no errado Ai que maravilha Ai que maravilha Agora Quem colocou errado aqui Não vai esquecer mais Tá? Que os âmbares São feitos atualmente De ingredientes Que podem ser naturais Quanto sintéticos Só não virão direto Da baleia O âmbar O âmbar é eliminado Naturalmente da baleia Então ele não prejudicaria A baleia Mas essa busca Insana Por um ingrediente Primeiro que não teria Condições de atender Toda a perfumaria de massa Existente hoje E segundo Que causaria uma busca Insensata também Por um ingrediente Que não atenderia As necessidades de demanda E tão pouco Seria produzido Pela baleia Ou seria acelerado Então não há sentido Mais em usar O âmbar da baleia Hoje os âmbares Encontrados no mar E às vezes Eu coloco a foto Aqui pra vocês ver Eles são colocados Em museus Em aquários Como uma relíquia E seus preços Atingem milhares Centenas de milhares De dólares Às vezes E a próxima perguntinha Sobre o âmbar da baleia Ainda dizia Que o âmbar da baleia Cachalote É eliminado Através Do vômito Ou da excreção Dos intestinos E vocês erraram Foi o dobro Aqui de erro Mas olha A culpa não é de vocês Não, viu? Todo mundo na internet Fala errado Fala que é o vômito Mas não é o vômito Não da baleia Mas o correto É a excreção Pelos intestinos Da baleia E nós já vamos Explicar porquê É interessante Porque a próxima Perguntinha Vocês acertaram Na grande maioria O correto aqui É culpa minha Deveria ser O âmbar É uma reação natural Do organismo Da baleia A baleia A baleia A baleia come Chocos Uma espécie De lulas Mas que tem Umas barbatanas Umas coisas durinhas E essas partes durinhas Não são digeridas No intestino E no estômago E no intestino Da baleia E por isso Elas são eliminadas Durinhas E ela vai formando Esse bolo E solta Esse bolo Um pouco Flexível Para o mar Então O âmbar É essa Formação natural Que ocorre Uma reação No organismo Da baleia A essas Barbatanas E partes duras Dos chocos Ou das lulinhas Que ela come Que são Ingeridos Pela baleia Mas não são Digeridos Propriamente Quando eles vão Para o mar Eles ganham Um aspecto Flexível Que fica Boiando No oceano Assim que eles São eliminados Como tudo Que a gente elimina Tem cheirinho Ruim Não vai ter Aquele cheiro Lindo Do âmbar Quando é Que ele chega A ter esse cheiro Maravilhoso A gente já vai ver Então 80% De vocês Disseram Que sim O âmbar É uma reação Natural Uma formação Natural Do organismo Da baleia E aí A outra Perguntinha Dizia Uma vez Eliminado Esse âmbar Então ela Excretou Pelo intestino Tá Ela excretou Esse âmbar Saiu Fedidinho Como tudo Que sai Que é eliminado Da gente Dos animais Sai tudo Fedidinho E fica No caso da baleia Fica boiando No oceano E ele vai ganhando Uma cor acinzentada E vai endurecendo Quando ele sai Que ele é excretado Ele é meio Flexível E fedido Quando ele começa A passar os anos Ele vai ficando Acinzentado E endurecido E é por isso Que ele chama Âmbar gris Gris quer dizer Cinza E é por isso Que o nome dele É âmbar cinzento Ou âmbar gris Que fica da cor Aqui dessa fonte Mais ou menos Acinzentado E o que passa É que durante Dezenas de anos Os melhores Tem cerca de Noventa anos Sobre o mar Por isso Que não dá Gente Porque a baleia Podia até ter Uma dúzia de baleia Só fazendo isso Mas o que acontece É que é preciso Lentamente Esperar Que esse âmbar Vai endurecendo E vai ganhando Esse cheiro Maravilhoso Adocicado Ambarado Ambarado Claro né Mas abaunilhado Amadeirado E complexo Que o âmbar tem É somente Em dezenas de anos Não dá Para você retirar Do mar Um âmbar Com menos de Trinta anos E a maioria São retirados Com oitenta Noventa anos Por isso Que eles vão Para museus Porque são raros E não adianta Você querer usar Na perfumaria Hoje em dia Porque você não vai Ter reprodução Depois Desse mesmo cheiro Então Noventa e seis Por cento De vocês Disseram que sim Eu adorei isso Porque é uma forma De vocês Aprenderem também Sobre o âmbar Da baleia Da baleia Amém. E essas foram as perguntinhas de hoje, o nosso vocabulário da perfumaria para enriquecer ainda mais. Então imagino que quando a gente falar de notas ambaradas, de notas aquosas, de notas assabonetadas, todos vocês agora vão saber um pouquinho mais. E quando vocês menos perceberem, vocês já estão dando show de descrição de fragrâncias por aí. Um beijo para vocês, queires, e até a próxima!